Avenir tem 72 anos e a esposa Selvina 66. Os dois são hipertensos. O diagnóstico do Avenir veio primeiro. A gente se preocupa um pouco, mas ainda bem que nós temos a nossa vizinha Ivone que dá, sempre dá informação pra nós, a gente procura, então ela atende bem nós. E tudo que precisa vai no posto de saúde? Sim, daí a gente vai lá. Eles sabem da importância do acompanhamento médico e não esquecem da medicação que auxilia no controle da pressão. Sempre fui participar, tomar os remédios, sempre peguei certinho os remédios e estou tomando. Não pode esquecer de tomar, né? Não pode. É uma preocupação com a saúde. É verdade, tem que cuidar da saúde. O casal é morador do bairro Novo Horizonte, em Pato Branco. É na unidade de saúde do bairro que eles recebem todo o acompanhamento necessário. Atualmente, a unidade de saúde do bairro Novo Horizonte atende moradores dos bairros Veneza, Novo Horizonte, Sudoeste, Parte do Cristo Rei e Santo Antônio. São 7.600 moradores. Destes, 1.129 são hipertensos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em torno de 30% da população brasileira é hipertensa. A doença está relacionada a 80% dos casos de AVC e 60% dos casos de infarto. A hipertensão não tem cura, mas pode ser controlada com o acompanhamento adequado e o uso da medicação. Ivone Stimmer é enfermeira e atua na unidade de saúde do Novo Horizonte. Explica como é feito o diagnóstico de hipertensão. A pessoa dificilmente vai apresentar sintomas. É uma doença silenciosa, mas infelizmente ela é uma doença grave de saúde pública. Então, no momento do atendimento, todas as pessoas que vêm para a avaliação de consulta, nós verificamos a pressão. Nesse momento é que nós vamos identificar se a alteração dos níveis pressóricos, do valor da pressão estiver alterado, a gente precisa verificar se é por conta de dor, estresse ou se ele está com uma pressão alterada. Nesse momento a gente vai orientar para repetir a avaliação, a verificação da pressão em um segundo momento. E se for identificado que por uma segunda vez estiver alterado, a gente orienta um controle de mapa que são por sete dias. A partir daí, exames laboratoriais, triglicerídeos, colesteróis. E ele retorna conosco para a gente fechar o diagnóstico, se ele de fato está hipertenso e iniciar tratamento e acompanhamento. A unidade realiza encontros semanais com hipertensos, uma forma de acompanhamento para quem recebeu o diagnóstico da doença. Há dois meses, mais ou menos, nós estamos retomando esses encontros. Todas as terças-feiras, duas horas da tarde, nós convidamos os hipertensos e diabéticos para virem fazer avaliação da pressão arterial, verificação de peso, altura para calcular o IMC e orientações sobre os cuidados de prevenção para não haver complicações. Porque a pressão arterial não é só ela aumentar, e sim as complicações que elas acarretam no organismo. No que se refere à prevenção, hábitos de vida saudáveis são a melhor forma de evitar a doença.